Glória a Deus! Glória a Deus! Ainda não tem escutado uma vez sequer a respeito do nome de Jesus. Isso representa mais de dois bilhões e quatrocentos milhões de pessoas que não tem escutado, que não tem ouvido uma canção, que não tem livro em seus livros de história. E a maioria, nem livro de história possui. Muitos são analfabetos. Uma grande porção deles são etnias que vivem isolados da sociedade. Nas montanhas, nos desertos desse mundo, marginalizados e esquecidos por esses que dizem ser de Deus. E nós, na igreja do Senhor, o que estamos fazendo? Estamos perdendo tempo com discussões, pleitos, divisões. Enquanto esses milhões de pessoas vão caminhando para a eternidade. Eternidade perdida, pois caminham sem Jesus. Aquele em quem não crerão. Aquele em quem não crerão. E como crerão. E como crerão naquele em quem não ouvirão. Aquele em quem não ouvirão. E como ouvirão. E como ouvirão. Se não há quem não erguem. O que é 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 o que é. Oh, a escritura sagrada de Deus. E o que é 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 o que é. Como famosos são os pés. Dos que há no fim na paz. As boas mãos. As boas mãos. As bênçãos de Jesus. As boas mãos de Jesus. Acende uma luz que deixa brilhar a luz que é Jesus, e a todos pode espontar, ninguém pode cumprir, nem um pouco apagar a luz que é Jesus. E a todos pode espontar, ninguém pode cumprir, nem um pouco apagar a luz que é Jesus, e a todos pode espontar, ninguém pode cumprir, nem um pouco apagar a luz que é Jesus. E a todos pode espontar, ninguém pode cumprir, nem um pouco apagar a luz que é Jesus. E a todos pode espontar, ninguém pode cumprir, nem um pouco apagar a luz que é Jesus. E a todos pode espontar, nem um pouco apagar a luz que é Jesus. E a todos pode espontar, nem um pouco apagar a luz que é Jesus. E a todos pode espontar, nem um pouco apagar a luz que é Jesus. E a todos pode espontar, nem um pouco apagar a luz que é Jesus. E a todos pode espontar, nem um pouco apagar a luz que é Jesus. E a todos pode espontar, nem um pouco apagar a luz que é Jesus. E a todos pode espontar, nem um pouco apagar a luz que é Jesus. curta sua cabeça e fecha os seus olhos.